Atenção, você que tá com latência muito alta no Boosteroid, tem uma forma aqui que pode te ajudar a ter uma imagem melhor nos jogos da Steam no Boosteroid. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como utilizar o Remote Play, né, ou também Steam Link, né, pode ser chamado das duas formas, no Boosteroid, onde você vai abrir o jogo no servidor do Boosteroid, né, não vai precisar ter um PC potente, né, você continua com o seu PC mais fraco e o jogo vai executando lá na nuvem, né, do Boosteroid. E aí com o Steam Remote Play ou Steam Link, você vai transmitir a tela do seu PC, da nuvem, né, do Boosteroid pro seu PC local. Se a gente for pensar, né, o Boosteroid mesmo, ele já faz essa transmissão da imagem do PC lá pro seu PC local. Mas nos testes que eu fiz aqui, o pessoal tem comentado aí nos comentários que o Steam Link, ele traz aí uma imagem bem melhor nesses casos onde você tem a latência alta no Boosteroid. E a gente vai testar aqui, vou mostrar passo a passo como fazer, então fica aí. Se você puder deixar o like, vai fortalecer muito aqui o canal. Bom, estamos aqui na tela do Steam Remote Play, né, vou deixar o link desse site aqui na descrição e nos comentários. E aqui tem bastante informação, então tem informações aqui interessantes, né, que você pode jogar com amigos, inclusive transmitir pra amigos e jogar com eles, e transmitir pra outros dispositivos, incluindo dispositivos móveis. Mas nesse vídeo aqui, nós vamos falar só de uma coisa, tá? A gente pode fazer outro vídeo testando, mas o foco desse vídeo vai ser o seguinte, a transmissão do PC, do Boosteroid, pro nosso PC local, tá? Comenta aí se vocês quiserem que eu faça outros testes. Eu até comecei a testar no celular e não consegui executar o jogo pelo celular. Aparentemente a Steam não reconheceu o computador remoto no celular. Mas eu vou fazer outros testes mais aprofundados no celular. Bom, já estamos aqui na tela do Boosteroid, então, né, eu vou deixar o link do Boosteroid na descrição e nos comentários, caso você queira aí se cadastrar pra testar a sua velocidade ou assinar o serviço, o link tá aí. E aí é o seguinte, então você vai abrir algum jogo seu da Steam, que você tem, obviamente, na Steam, né, vai abrir pelo Boosteroid. Então eu vou vir aqui no Eurotruck Simulator, que a gente viu no último vídeo aí que eu testei no canal. Deu umas engasgadas, né, deu umas travadinhas nos testes e vamos ver como que vai funcionar agora com o Steam Remote Play funcionando junto com o Boosteroid. Então vamos lá, primeiro passo, então, executar o jogo por dentro aqui do Boosteroid, tá? Então eu cliquei em Play e dentro do Boosteroid, né, já abriu a Steam aqui. Então eu vou clicar no meu perfil, minha biblioteca e vamos achar aqui Eurotruck Simulator 2. É uma coisa que você precisa conferir na Steam antes de abrir o jogo. Você vem aqui em Steam, definições e aí vai abrir algumas definições da conta e você dá uma conferida se o Remote Play tá ativado. Ativar o Remote Play, no meu caso, tá ativado, então você dá uma conferida se o teu tá marcado essa opção ativada aqui e você dá um OK. Aqui, inclusive, tem algumas configurações, né, que você pode melhorar, deixar a conexão mais rápida, equilibrada ou esplêndida, né, perfeita. Claro que aqui vai depender também da sua conexão de internet, pode variar aqui o que você pode usar. Eu vou deixar no equilibrado, eu vou deixar do jeito que tá aqui, então tá ativado o Remote Play. E antes de abrir o jogo também, vamos agora abrir a Steam dentro do meu PC, tá? Então agora localmente aqui, né, pesquisei a Steam e vou abrir a Steam pelo meu PC. E aí se você não tiver, né, a Steam, você vai ter que baixar no seu PC local aí, tá? Tá vendo aqui no Boosteroid que ele já identificou meu desktop e meu PC e aqui tá aparecendo, tá, a janelinha aqui do Steam no meu PC, tá? Não é no Boosteroid, ok? E vamos lá na minha biblioteca e achar o Eurotruck Simulator 2. Tá vendo que o Eurotruck Simulator 2 agora no meu PC tá aparecendo transmitir aqui? Ou seja, né, você já pode fazer a transmissão, então, do jogo que tá rodando lá no Boosteroid. Na verdade, o jogo nem começou a rodar lá, mas já dá pra transmitir. Então é isso que eu vou fazer, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou dividir a tela, como eu tenho dois monitores aqui, eu vou dividir a tela pra vocês verem a qualidade do jogo no Boosteroid e na transmissão da Steam. Lembrando também que você não precisa ter o jogo baixado no seu PC. Eu não tenho o Eurotruck Simulator 2 baixado no meu PC. Ele tá aqui aparecendo transmitir porque realmente ele vai executar lá no PC do Boosteroid. Ele somente vai trazer a imagem e o áudio, tá? E vai enviar comandos, né, eu vou poder controlar aqui, teclado e mouse por ele. Então vamos fazer o seguinte, já vou clicar aqui em transmitir e aí aparece aquela janelinha lá, né, jogar. E agora você vê que o jogo já começou a executar lá no Boosteroid, tá? Vocês não estão vendo a minha cara aqui, mas vocês estão vendo aqui o Eurotruck Simulator. E na tela da direita, né, é o Remote Play e na tela da esquerda você vê um pedaço, né, a metade aí do Boosteroid, certo? Já estamos dentro do meu caminhão aqui pra fazer as manobras aqui do Eurotruck Simulator. E aí vocês podem ver que realmente, cara, a imagem fica bem mais nítida, inclusive, mais... Até a cor fica melhor, né? Caramba, eu quase fiz a mesma besteira que eu fiz no outro vídeo aqui. Vamos lá. Então deixa eu puxar a câmera de fora. Aí, essa câmera aqui é melhor. Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, né, cara, mas vamos lá. Acho que eu tenho que dar... fazer o balão aqui na rotatória. E ir, né? Eu posso testar outros jogos também. Assim, a principal diferença pra mim aqui nesse momento é... Ai! Caramba, essa placa aqui, rapaz, não dá pra... Não dá pra quebrar... Não é GTA, cara, não dá pra quebrar a placa. A principal diferença aqui, né, que eu tava falando... É que pelo Steam Remote Play, ele não dá essas travadinhas, né, que você acabou de ver. E também a resolução não fica quadriculada, né? Ela fica mais estável. E eu acho que eu tô indo pro lado errado aqui, mas é bom que vocês dão uma olhada. Eu quero mostrar aqui o... Ô, caramba! Que que é isso, rapaz? Eu sou muito barbeiro nesse jogo, tá maluco? Também tem um... O cara fica se enfiando na minha frente, né, meu? Tá louco. Tô andando mais rápido aqui pra ver se... Pra fazer esses testes, né? Só lembrando uma coisa, o jogo tá rodando no servidor do BoosterOid, tá? Ele não tá rodando localmente na minha máquina. Eu nem tenho esse jogo baixado. Então ele roda lá no servidor do BoosterOid. Tá, aqui eu tenho que parar. Para, para, para. Aí, parou. Boa, boa. Primeira vez que eu não bati o caminhão, né? Tá maluco. Vou puxar a câmera de dentro, de volta, porque foi a câmera que vocês acompanharam eu jogando aí, né? Então a questão do input lag, não tem, tá? Não tem... Não tem input lag nenhum, tanto no BoosterOid quanto no Steam aqui. Eu não sei se vocês vão reparar a diferença, principalmente na resolução. Porque o YouTube, ele dá um probleminha, ele tem um problema de compressão aí, né? Do vídeo. E aí ele dá uma... Não é que ele reduz a resolução. Opa, é aqui que eu tenho que entrar? Não é que ele reduz a resolução, mas a compressão do vídeo, ele faz ele... Às vezes você nem perceber, né? Principalmente em dispositivos móveis. Cara, eu quero ver eu entrar aqui, hein? Uou! Passei raspando, cara. Seguinte, vamos achar outro jogo da Steam aqui. Eu acho que a gente pode testar o Need for Speed Hit. Eu acho que é interessante. A gente sabe que jogos de corrida em Cloud Game é um pouco mais complicado, né? Porque exige muito mais da imagem, né? E se tiver uma imagem quadriculada, você percebe muito mais fácil. Ok, já estamos aqui na biblioteca pelo Boosteroid, né? E tá aqui Need for Speed Hit pra jogar. Eu nem vou clicar em jogar e vamos fazer o mesmo processo, né? Vamos abrir a nossa Steam local aqui. E vamos achar aqui o Need for Speed Hit. Tá aqui. E já aparece a opção transmitir aqui também. Então, bora lá. Transmitir. Eu cliquei pra transmitir lá e dentro do Boosteroid apareceu essa mensagem aqui. O pessoal do Boosteroid recomenda você utilizar o Save Local, né? Use Local Data. E agora acho que o jogo já vai começar aqui pelo Boosteroid. E aí eu vou ter que entrar lá no meu Steam de volta pra colocar pra transmitir. Ok? Tá dentro do Boosteroid ainda. Vamos abrir novamente aqui a nossa Steam local. Ok? Agora apareceu a opção Conectar-se. E vamos lá. Conectando. Beleza, né? Já estamos com a imagem, então, do Steam Remote Play do lado direito e do lado esquerdo aqui do Boosteroid. Então, eu vou fazer uma partida solo aqui. Eu nunca mais joguei Need for... Cara, muitos anos que eu não jogo Need for Speed no teclado e mouse, né? Apesar que eu tenho o meu controle aqui do lado e podia ter conectado. Mas eu não fiz isso. Então, vamos testar aqui pelo teclado e mouse. E muitos anos também que eu não jogo Need for Speed, né, cara? Sai, rapaz. Realmente, assim, eu sinto diferença bem grande na imagem, tá? Pixelização da imagem é bem inferior no Remote Play, né? E dá pra você enxergar bem melhor aí a imagem completa do jogo. Já no Boosteroid, no caso, é justamente por causa do meu ping, né? Meu ping tá alto aí, 130ms de ping. E aí, justamente por isso, o quadriculado fica bem alto no Boosteroid em si, né? Mas o Remote Play, eu não sei qual a tecnologia que a Steam utiliza. Talvez pelo jogo estar na loja dela, alguma tecnologia aí, eles utilizam pra fazer com que a qualidade da imagem fique bem superior aí, né? Pera aí, polícia. Eu não me lembro mais, cara, se você tinha que enfrentar as polícias. É, o espaço da nitro, é isso? Ah, não, o espaço é da freia, né, cara? Freio de mão. Desculpa aí, time, eu tava... Não tô... Não tô mais habituado. Não tem nitro, não? Esse jogo tinha nitro, né? Só não sei usar, mas tem. Essa aqui é a câmera. Eu não sei usar o nitro, cara. Não é o T. O espaço dá um freio de mão, né? Eu realmente não sei qual botão usar nitro. Talvez ele me salvaria da polícia, né? Uh! Eu passei na loucura ali, cara. Bom, é isso então, né, pra vocês terem uma noção aí de como funciona o Remote Play da Steam. Lembrando que o jogo roda dentro do Boosteroid, no servidor do Boosteroid, tá? Com a tecnologia deles lá, no servidor potente do Boosteroid. Então, se você tem um PC fraco, você não precisa se preocupar que o jogo vai rodar do mesmo jeito na tua máquina. A única diferença é que, ao invés de você usar o streaming do Boosteroid, você vai usar o streaming da Steam, né? E a Steam vai fazer essa transmissão lá do servidor pra tua máquina local. Bom, vocês viram aí, né? Eu percebi, assim, uma diferença boa e que vai ajudar bastante aí quem tem o ping baixo a conseguir jogar esses jogos que tem esse problema aí de quadriculado na imagem. Bom, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like pra dar aquela força braba e se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Game. Muito obrigado e chegamos aos 4 mil inscritos. Tamo junto demais, hein? Valeu, então, e até a próxima!